Um estudioso que tem uma leitura bastante madura de Agostinho, particularmente dos Solilóquios, que foi a principal obra de objeto de pesquisa no doutorado do Daniel Fujisaka. O Daniel Fujisaka tem toda a sua formação filosófica da graduação até o doutorado na USP, tendo tido a honra de trabalhar sob orientação do Lorenzo Mami. E, sem me alongar muito na apresentação do Daniel, eu só vou mencionar os títulos dos seus respectivos trabalhos de mestrado e doutorado e, na sequência, eu passo a palavra a ele. O seu mestrado, cuja defesa foi em 2014, tem o título Agostinho e os Maniqueus, análise a partir das Duas Almas. A obra de Agostinho, Duas Almas. Já o seu doutorado, uma tese de fôlego, se intitula Verdade e Falsidade como conhecimento da alma e de Deus nos Solilóquios de Agostinho. Eu acrescento que o Daniel Fujisaka, que é ainda fisicanalista lacaniano, ele, inclusive, coordena, na medida do possível, eu procuro estar em parceria com ele, num grupo de leitura de Lacan, que criamos há alguns meses. Ele é, também, pesquisador do Centro de Estudos de Filosofia Patrística e Medieval da USP, um grupo de pesquisa tradicional aí, com mais de duas décadas de existência. E, também, ele está trabalhando numa tradução coletiva da obra sobre 83 questões diversas, de Agostinho, no GELME, o Grupo de Estudos de Latim Medieval da USP, também, coordenado pelo professor Lorenzo Mami. Eu agradeço ao Daniel pelo aceite imediato e generoso do convite para colaborar aqui com a nossa disciplina. É uma grande honra para nós recebê-lo, Daniel. E eu já passo a palavra para você, fique à vontade para conduzir, da forma que bem entender a aula. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, na verdade, o convite. É uma honra estar aí acompanhando, na medida do possível, o que o Luiz está fazendo, né? Tanto nos seus grupos de interesse, de pesquisa, quanto aqui na pós-graduação da PUC, né? Gente, eu vou aqui direto ao ponto do tema de hoje. E a minha ideia, no início, de início, é tentar pegar um fio da condução que o Luiz está fazendo com vocês, nesse tema do semestre de vocês, que é a teoria das ideias e interioridade em Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, né? Pelo que eu percebi, vocês passaram por Platão, Plotino e, possivelmente, estão vindo de duas aulas sobre a trindade, né? É isso, Luiz. É isso mesmo, Daniel. Um percurso aí, um pouco, talvez, de trás para frente, né? A gente estava numa obra muito madura, a trindade. Sim. Aí, agora, a gente está nos solilóquios, pode ser até oportuno você também dizer rápidas palavras sobre o lugar dessa obra em Agostinho, porque pode causar um certo estranhamento, talvez, aos colegas, o fato de, anteriormente, nós termos tratado, sobretudo, da trindade. Perfeito. Então, eu pensei, eu estava dando uma olhada no que vocês passaram na trindade, e aí eu achei que seria interessante eu pegar o fio a partir da reflexão sobre o chamado Códito Agostiniano, no livro 10 da trindade. Então, se vocês têm aí o livro, acho que vocês podem já deixá-lo aberto no livro 10, no capítulo 8 em diante, porque a minha ideia é fazer justamente o caminho de trás para frente, mas acho que vai ser interessante, vocês vão ser testes dessa tentativa, de entender um arcabouço histórico já bastante denso na trindade, mas que já havia proposta disso no chamado Agostinho Jovem, que é ali o Agostinho de 386, 387, sobre a trindade, nós estamos falando de uma obra de produção de quase 20 anos, não? De 399, 400, já na entrada ali, acho que ele começou junto com as confissões, a escrita das confissões, as confissões terminou depois de, acho que um, dois anos, mas sobre a trindade, esse livro durou quase 20 anos para ter a sua finalização, e de modo que a finalização do livro, possivelmente também essa terceira parte do livro, que vai do 7 ao 15, seja justamente perto dos 420, né? Então a gente está falando de 30 anos, né? Na filosofia sempre tem um pouco, sempre tem essa discussão, né? Se existe continuidades e descontinuidades do pensamento de determinar o do autor, para Agostinho, na história da filosofia, como no método da história da filosofia, não é diferente também, a gente tem essas diversas leituras, e gente dizendo que há uma ruptura radical, gente dizendo que não, há mais uma continuidade, gente dizendo que não, que estava tudo pronto desde o início, né? Bom, a minha leitura, ela não é, ela é a leitura mais ou menos do meio, há uma, eu não diria que é uma leitura genética, de Agostinho, porque eu não sei o quanto isso é possível, metodologicamente falando, mas eu acho que há sim distinções e que é muito rico, no meu ponto de vista, do que a gente faz hoje quanto filosofia, né? Que é uma história da filosofia, que é a história do pensamento, é muito rico perceber os movimentos e as, vamos dizer assim, os movimentos argumentativos da obra em geral, não só da obra de um determinado livro, mas da obra do autor, porque demonstra, de uma certa forma, aquilo que superações, no sentido hegelianismo, né? No sentido de que há movimentos, há interesses que inicialmente havia, e que determinado argumento fazia-se necessário ou era, tinha um lugar. Depois, ele mudou de lugar ou não era mais necessário, né? Então, diria que Agostinho é um desses casos emblemáticos, né? O Códito, dito isso, o Códito, dito Códito Agostiniano, obviamente, é totalmente anacrônico, né? Dizer Códito Agostiniano, porque Códito, como vocês sabem, nos remete a Descartes, né? Como um método de subjetividade radical, diria assim, né? De um encontro teórico nuclear de um sujeito a partir da Res Códitos, né? Luiz, só deixa eu fazer uma coisa, só para eu tentar também fazer uma pergunta para tentar entender aqui o contexto pessoal. Como que é um grupo bastante heterogêneo? A gente tem colegas, assim, desde a graduação, formados, mestrandos e doutorandos também, mas temos um ambiente, por assim dizer, bastante oxigenado de outros e outras colegas, da psicologia, temos engenheiros presentes, é um grupo bem heterogêneo. Legal. Então, tá bom. Então, ótimo. Eu até prefiro. Vamos lá. Eu vou, então, fazendo essas referências da história da filosofia, tentando sempre dar um tipo de explicação do contexto, então, tá bom? Obviamente que não vai ser perfeito, tá, gente? Então, assim, mas vou tentar. O Códito é, de fato, um argumento da modernidade, do século XVII, com Descartes, e que a gente tem, a partir daí, uma tradição das filosofias do sujeito, tanto na filosofia do sujeito, tanto de um caráter cético, que a gente vai de Riume até um neocantismo, até o próprio Descartes, que também vai aí até um outro neocantismo. Mas, de qualquer forma, dizer Códito Agostiniano pode trazer bastante polêmica. E que, de certa forma, eu tive que, dentro do meu trabalho, tive que lidar com isso, porque eu tomei como pressuposto de que o chamado Códito Agostiniano é um argumento importante na trajetória do filósofo, ou na construção do pensamento, se diria sistema de Agostinho. Isso, por si só, é um tema que dá uma tese. Quem tem interesse sobre isso poderia começar com a leitura de Gilson, tem dois artigos bastante importantes onde ele faz um tipo de coleta disso, mas só para vocês se adentrarem um pouco na anedota disso, do Códito, isso está colocado desde o próprio Descartes, porque Descartes, um dos leitores de Descartes, na época da escrita, acho que do método, escreveu a ele, ou das meditações, escreveu a ele que aquele argumento, o Códito, o penso, logo, existo, já estava em Agostinho. E Descartes escreve de volta, dizendo assim, olha, eu fui ver lá, fui até na biblioteca municipal, eu achei interessantíssimo isso, as pessoas iam até à biblioteca para ver uma referência, então fui até a biblioteca, ver se esse argumento estava em Agostinho, querendo dizer o seguinte, olha, eu não sabia disso, e aí ele diz lá, olha, de fato, eu acho que está lá de alguma forma, mas assim, é totalmente, é de outro interesse, ele está lá preocupado com teologia, e não é uma fundação do conhecimento, como eu estou querendo partir, né? E o Gilson, eu tomo o caminho de Gilson nisso, para dizer que é o seguinte, a gente tem que concordar com Descartes, de duas, concordar e discordar, primeiro, a discordância seria que, assim, é um pouco ingênuo dizer que ele não conhecia esse argumento, né? É um argumento muito fincado dentro de uma tradição dos estudos platônicos, já presente em Plotino, né? Eu acho que vocês passaram aí pelas enedas, principalmente o capítulo, o livro 5, 5, 3, e a trindade, como vocês devem ter estudado nas duas últimas aulas, nesse capítulo 10, especificamente, é uma retomada da tradição plotiniana, né? E da tríade, é bastante, também, fazia parte da tríade viver, viver e entender, né? Essa tríade, ela é também bastante clássica e muito conhecida dentro dos estudos antigos. De modo que é ingênuo dizer que o argumento seria algo inusitado para Descartes. Por outro lado, é preciso dar voz ao próprio Descartes para dizer o seguinte, que o código realmente servia a coisas distintas em ambos pensadores. Não há, na minha visão, na minha leitura, não há um interesse, obviamente, de fundação do conhecimento em Agostinho, né? Mas, como diz o próprio Gilson, há uma marcação metafísica bastante comum entre Descartes e Agostinho, de modo que há uma compreensão, não diria de dois mundos, para não ficar excessivamente platônico, mas uma compreensão de substâncias corporais e substâncias inteligíveis, né? e uma certa primazia de um ao outro. Obviamente, para Agostinho e para Descartes, uma primazia do inteligível ao corporal, né? Ou matéria, para Descartes. Por que que os estudos contemporâneos tentam, de Agostinho, tentam desconstruir isso? Porque se aproxima muito, dizer isso que eu acabei de dizer agora, aproxima muito da crítica que provavelmente Heidegger faria a Agostinho, ou faz a Agostinho, porque, de fato, Heidegger critica todo mundo antes dele, né? Para dizer que ele realmente conseguiu desvencilhar de uma filosofia, de um pensamento dualista, né? Então, e Agostinho faz parte dentro dessa crítica heideggeriana. Então, leituras muito aproximadas de Heidegger, ou leituras que via Heidegger para Agostinho vai tentar, de alguma forma, não reconhecer isso, né? Então, assim, acho que isso é um pouco de fundo histórico anedótico um pouco, e também acho que mostra um pouco a cozinha do que é fazer história da filosofia, se o Luiz me permite essa ousadia de chutar essa minha opinião, que é um pouco hoje o da história da filosofia um pouco isso, né? É bom, não é bom, enfim, tá aí para ser discutido, mas, assim, pelo menos a minha escola, mas ali na USP, é muito isso que se faz, né? Tem riqueza, né, nisso tudo. Eu vou começar a partir daí para dizer o seguinte, que o Cogito, então, ele tem uma 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 metodológica também, um outro anacronismo que eu vou me permitir usar para Agostinho, mas eu acho que é a melhor forma de fazer me entender rápido. É metodológica no sentido não cartesiano, obviamente, né, de fundação, mas metodológica no sentido de uma certa é epoquê, né, ou seja, de uma suspensão, né, Agostinho no modo de pensar ou no modo de fazer filosofia e isso que me interessa nos meus estudos em Agostinho é compreender como o filósofo, como o Agostinho e como eu digo o modo o modo de Agostinho fazer filosofia ou produção de conhecimento, produção de pensamento, se quiser, de modo que ele se vê imbricado naquilo que se produz enquanto pensamento, porque ele mesmo, diz lá Agostinho, nas confissões torna-se um problema a ele mesmo, né, então, e aí você já vai vendo um pouco o, assim, a riqueza de um pensador como Agostinho, quando conhecer a Deus é conhecer a si mesmo, né, e é daí que um pouco conhecimento de si e quais estão colocados dentro de um contexto antigo, né, da filosofia clássica, que é posta desde o, né, do comando de Delfo, Délfico lá em Platão, conhece-te, Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né, e que eu acho possivelmente vocês estão aí ainda familiarizados mediante a leitura da trindade. Então, é dentro desse contexto de conhecimento de si onde sujeito e objeto no sentido moderno se desfaz enquanto método, concordam? Porque na medida em que você é sujeito e objeto de si mesmo, né, e é um pouco o problema do conhecimento de si, quer dizer, pouco não, é todo o problema do conhecimento de si, conforme lá, não sei se vocês passaram pela para o Plotino, mas Plotino tem um texto genial que, se não me engano, é o 5, 3, alguma coisa assim, depois eu posso passar a referência, em que justamente há um problema do conhecimento de si, como é que faz para se conhecer a si enquanto parte e todo, né, essa relação de conhecimento de parte e todo, ela é um tanto imbricada, há uma questão lógica, mas há, muito mais na minha leitura do que uma questão lógica, há uma questão realmente de problematizar o problema, o comando de conhecimento de si, na medida que o conhecimento de si pressupõe uma parte que não conhece a si mesmo, né, e a gente vai, e eu vou tentar ler com vocês a partir daqui, para tentar, então, entrar no Solilóquios, que é o tema, que é o objetivo de hoje, pelo menos, assim, dar um pouco de visão de leitura, também a leitura de Solilóquios, para deixar vocês à vontade também para ler essa obra que eu acho que é sensacional, junto com a Trindade também, são, e essas duas, esses dois livros são extremamente próximos no sentido de temas, né, eu convido vocês, então, a ler comigo o o trindade, e eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela, para quem não tem o texto, deixa eu ver se consigo, e vocês me falam, por favor, se vocês estão vendo alguma coisa. Estamos vendo, sim, Daniel, talvez, isso, você está dando um zoom melhor. Ok. Está visível. Então, bom, eu estou tomando aqui exatamente o trecho do capítulo, do livro 10 da Trindade, um trecho que antecede em dois capítulos o argumento principal, onde a tríade serve Agostinho como argumento, como elemento da construção do argumento, ou do cógito, do argumento cógito, mas quero tomar três capítulos anterior a isso, que não acho necessário ler o argumento do cógito na Trindade, coisa que eu acho que vocês já fizeram. só me interessa aqui tomar, vamos dizer assim, um texto que me parece ser o mote, a motivação, o interesse, a estratégia de Agostinho quanto ao cógito. Então, eu leio aqui o capítulo 10, paragrafo 11, de que modo a mente se procura a si mesma e se encontra, para onde se dirige para procurar e até onde vai para encontrar, constitui uma singular questão, que há de fato tão presente a mente como a própria mente. Então, vocês veem aqui nessa primeira pergunta que abre, até no próprio estilo, parece Plotino, começando o capítulo com uma pergunta, um parágrafo com uma pergunta essencial aqui, que é exatamente o problema do conhecimento de si, como procurar a si mesmo, a que se procurar, a questão de estar presente a mente como a própria mente. E aqui, só um parágrafo para dizer que a tradução que estou usando é a tradução portuguesa da Paulus, de coordenação de Arnaldo e da instituição. mas, sigo a leitura, por que está naquilo em que pensa com amor e com amor se habituou às coisas sensíveis, isto é, corporais, não consegue estar em si mesma sem a imagem delas. Então, e aqui eu já faço uma pausa para dizer o seguinte, bom, o problema é o conhecimento de si, se dá de uma certa forma justamente porque a mente não está presente a ela mesma, o que já é um problema, porque a mente deveria estar presente a ela mesma. Então, isto aqui é um problema e já nos conduz a uma certa condição, e condição no sentido do condição, não quero dizer sujeito, mas condição do pensante, condição do indivíduo piorou. condição, vou falar sujeito, mas vocês entenderam, poderei falar criatura também, acho que o Luiz gosta de falar criatura, falar criatura, então, mas vocês entenderam, então, a mente estar presente a si mesma deveria ser algo natural, mas há uma condição em que, por assim dizer, desnaturaliza aquilo que seria uma condição de conhecimento, o próprio desconhecer-se é um problema, né? E por que é um problema? Porque, diz aqui, a alma amou ou se habitou às coisas sensíveis, né? E agora não consegue estar em si mesma sem a imagem delas. Ok. Surge daqui o seu degradante erro de si as imagens das coisas sensíveis para se ver a si sozinha. Ligaram-se, de fato, pelo laço de um amor extraordinário. E esta é a sua impureza, porque ao tentar pensar em si sozinha, julga ser aquilo sem o qual não se pode pensar a si mesma. Quando, pois, lhe é ordenado que se conheça a si mesma, não se deve procurar como se fosse separada de si, mas deve separar de si aquilo que a si acrescentou. E aqui uma pausa, só para dizer o seguinte, não se trata dizer que Agostinho é nesse sentido platônico, no sentido de que o corpo é um grande problema ou plotino, né? Conforme Porfírio diz que o corpo era um problema para Porfírio. O corpo não é um problema para Agostinho, nunca foi. Aliás, estamos estudando isso num grupo de estudo medieval. Só para dizer um pouco o fundo teológico disso, um argumento teológico, diria, mas para Agostinho é importante, Agostinho crê que no paraíso, ou seja, antes da queda, o homem já era composto de corpo e alma, né? Então, a alma não caiu num corpo a partir de uma queda, né? E a gente sabe que é um tipo de leitura que se pode fazer a partir de uma leitura estritamente platônica, não é o caso. Mas aqui a questão e o amor aqui me parece interessante dizer que remete a uma certa prisão da paixão, né? No sentido de que o corpo não era um problema antes da queda, de certa forma ele virou um problema, mas não o corpo em si, mas a paixão que liga ao corpo. Então, isso é muito importante para entender, Agostinho, o corpo não é um problema, o problema é o quanto eu me inclino com patos, né? Quanto pateticamente eu me inclino ao corpo, né? E isso é um problema, sim, né? E aqui diz Agostinho que é um problema com o conhecimento que já é uma grande riqueza de Agostinho, né? O Luiz comentou da minha outra, do meu outro interesse, da minha outra atividade que é a psicanálise e nesse sentido eu me sinto completamente familiarizado com Lacan a partir de Agostinho porque justamente o problema da condição humana se dá justamente nessa condição de conhecimento dos movimentos passionais ou pulsionais que de alguma forma ficam sempre em aberto para a compreensão ou para a análise, né? Mas continuando aqui a leitura da Trindade. Quando, pois, já li, com efeito ela está mais dentro de si não só do que os objetos sensíveis que estão declaradamente fora mas também do que as imagens deles que estão naquela parte da alma que até os animais têm apesar de privados de inteligência que é a própria mente. Embora esteja mais no seu interior a mente de algum modo sai de si mesmo quando exterioriza a afeição do seu amor para com essas imagens que são uma espécie de vestígio de múltiplas atenções. E aí aqui eu acho que é uma coisa importante a dizer que essa presença da mente a ela mesma como o elemento primordial de interioridade que seria a mente ela é de alguma forma atraída para um lugar que lhe é estranho não era para a mente estar se exteriorizando tão importante aqui eu leio sai de si mesma quando exterioriza a afeição do seu amor com essas múltiplas imagens. De uma certa forma a gente poderia dizer nesse vocabulário platônico plotiniano que conhecimento de si é um exercício de unificação. E é por isso que isso vai dar muito pano para a manga ou muito conteúdo para a mística medieval que é a unidade com o um. Não diria que Agostinho é um mítico aqui mas assim vocês vão entendendo porque que ele é referência depois para autores tardios porque justamente o processo de interiorização nesse linguajar é um processo de unificação. Sim? no entanto há uma certa há um obstáculo para a unificação que é justamente essa essa afeição à exteriorização e a afeição aqui é importante marcar de novo não se trata de um dualismo e aí eu realmente não compreendo não faço não sou nem heidegariano no sentido de tomar aquela leitura de dizer Agostinho é praticamente um Heidegger do século IV rompendo com o dualismo platônico não diria isso mas diria sim que ele também está problematizando a dualização né também apesar de não não desfazer do do vocabulário né eu acho que isso é isso é isso é importante há uma multiplicidade uma perigo de desagregação eu diria assim a partir de uma afeição ao corpóreo né e afeição ao corpóreo em detrimento do não corpóreo esse é o problema não é simplesmente uma afeição do corpóreo é deslocar o corpóreo para um lugar ou ou colocá-lo num lugar de primazia que ele não era digno esse é o problema de Agostinho né dar uma dignidade ao corpóreo que não era natural no sentido ideal no sentido de que o homem tem um ele ele toma um caminho complicado se ele for por aí né um caminho de desconhecimento né é um caminho de 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 exteriorização de multiplicidade né não e não e aqui aqui a frase é importante é um é um caminho de despresença de ausência onde a mente já não está presente a si mesma coisa que ela deveria estar se tivesse colocado o corpóreo no lugar onde ela estava não de indignidade não de coisa indigna certo mas porque ela tem a sua dignidade própria né mas o que acontece no problema do conhecimento de si ou para o homem que não consegue conhecer a si mesmo que é a condição do homem caído né é é é justamente essa essa inversão de de dignidade às coisas dignidade substancial né e aqui a frase fecha com 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 não deixa dúvida ao meu modo de ver sobre o que ele está querendo dizer conheça-se pois a si mesma e não se procure a si mesma como ausente lembra ali ó no começo do parágrafo ele estava falando que o problema do conhecimento de si é porque que a mente não é presente a si mesma quanto deveria ser então ele aqui ele termina o parágrafo dizendo assim bom não procure a si mesma como ausente porque de fato na sua natureza deveria estar presente fixe em si a atenção da vontade com o que vagueava vagueava pelas outras coisas e pense em si mesma verá então que nunca deixou de se amar que nunca deixou de se conhecer mas que ao amar outra coisa juntamente consigo se confundiu com ela e de algum modo cresceu com ela e assim abraçando várias coisas como uma só pensou que essas várias coisas são uma só é aí nessa nessa hora até me emociono né Luiz nessa hora gente que é agostiniano até se emociona né assim meu que 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 absurdo de texto né assim é por isso que a gente gosta de filosofia porque são textos absurdos são textos profundos são textos escritos no século IV V e com essa qualidade filosófica e de diria de de densidade estilística né é amar a si mesmo não é um problema que seria um problema de solipicismo que alguém poderia até dizer aqui com uma mente contemporânea né que é um tipo de base do indivíduo amar a si mesmo amar a si mesmo não é um problema para gostinho porque amar a si mesmo é amar o que lhe é mais interior né o que lhe o que é mais interior não está aqui nesse capítulo mas vocês devem ter visto em na trindade é de fato aquilo que é mais interior interior a a a mente é a própria verdade né é o próprio uno plotinho diria numa leitura agostina é o próprio uno ou é o próprio Deus segundo as escrituras né é então ao contrário se a gente confundir com aquilo que confundir a nossa paixão em vez de nós nos amarmos amarmos a exterioridade o que acontece é que a gente funde com a exterioridade a gente abraça a exterioridade como sendo uma e esse é o problema porque a exterioridade é múltipla e aí a gente se engana né isso é uma uma falsidade é e aí eu já quero quero voltar ao sul no tema que ele propõe a vocês a a a a a a ler a sul no sentido de como um exercício de conhecimento de si e nesse exercício de conhecimento de si tomando como método entre aspas justamente isso que está colocado aqui no capítulo 10 que é onde Agostinho está pensando o conhecimento de si e construindo o argumento cogito né que por essa altura já espero que vocês tenham entendido que ele é bastante distinto e ao mesmo tempo guarda semelhanças com Descartes né mas isso aí que fiquem depois acho que se quiserem perguntar exatamente sobre isso a gente pode falar um pouco sobre isso mas aqui eu acho que eu pretendi nessa nesses primeiros minutos é tomar-se essa questão do cogito dentro da desse arco da filosofia para correr no risco também né de certa esquematismo né mas para para justamente nos colocar a gente no mesmo guarda-chuva de compreensão principalmente também porque aqui se estamos aqui com diversas áreas do conhecimento né acho que é interessante também ir compreendendo né se tem gente da por exemplo da engenharia se tem gente da psicologia acho que já pode já começam aí fazer pontos né então como é que a construção do conhecimento a partir de Descartes né da matematização da natureza né sabe Galileu foi basicamente um engenheiro como é que então uma leitura lacaniana pode ser ou uma a psicanálise freudiana pode se entender ou de uma certa forma pode se enriquecer com um filósofo como Agostinho né como se dá essa crítica de um dualismo de Heidegger né dá ou não dá para se aplicar Agostinho enfim tentando aqui jogar coisas para tentar também cada um aí na sua na sua área fazer assim fios puxar fios né de compreensão para o que para o interesse da sua pesquisa aí então vou para Solilocos senão eu fico na Trindade até amanhã Luiz que é lindo né e vou para Solilocos colocando o seguinte a seguinte questão eu acho que é importante dizer isso antes de a gente entrar exatamente no texto Solilocos Solilocos é uma obra né de juventude nesse sentido de que ele é escrito ali no começo logo nos primeiros meses de uma conversão ao cristianismo e de uma é diria uma conversão e eu estou usando conversão aqui eu sei que pode trazer problemas mas assim é de uma certa adesão diria né é a uma filosofia platônica né e logo depois a a compreensão pela fé de que as escrituras tinham um um signo de verdade né é é é é nesse momento que Agostinho escreve o Solilocos portanto uma das suas primeiras obras certo importante dizer qual era o clima filosófico de Agostinho e eu diria que a partir de duas ou três escolas a gente consegue entender isso a primeira escola poderia dizer que seria um dogmatismo corporalista o que que é que que é corporal dogmatismo corporalista e aí quando eu digo isso refiro-me ao estoicismo o estoico né era uma filosofia é vou falar bem um passando só na verdade não quero nem dizer o que é estoicismo mas o que me interessa dizer do estoicismo é quanto ao seu dogmatismo enquanto uma teoria de representação da imagem ao corpo ou de correspondência da verdade enquanto uma representação eu sei que ficou um pouco denso vou tentar explicar o estoico tem uma frase poderia ser dita assim uma definição estoica do conceito de verdade seria assim e aí eu leio tá um excerto do contra-acadêmicos que é que é Agostinho fazendo referência ao estoicismo mas está lá na Acadêmicas de Cícero também então a gente tem o testemunho de um de um de um de um cara que não é exatamente um opositor ao estoicismo é definição estoica de verdade é a representação pode ser compreendida como verdadeira quando aparece de tal modo que não pode aparecer como falsa ok leio de novo porque isso é importante a representação e aqui a tradução de representação tem uma história sobre o termo representação obviamente mas assim o termo latim é o isum né que retoma a catalepse grega que é um tipo de compreensão né então a representação pode ser entendida como pode ser compreendida quando aparece de tal modo então a representação aquilo que está por exemplo eu vejo um copo na minha frente aquilo que está na minha mente não é o copo concordo é a representação do copo diz o histórico quando essa representação na minha mente aparece de tal modo que não pode aparecer como falsa ela é verdadeira certo o que que quer dizer e o que que quer dizer isso quer dizer que há uma teoria de verdade como aquilo que é aquilo que corresponde ao objeto exterior né o estoicismo apesar de ser uma teoria corporalista ele é uma teoria de representação representação também importante dizer isso ok então tem essa 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 definição importante do estoicismo e tem um termo aqui que o Bermond para quem é mais especialista em gostinho é importante ter essa referência Emmanuel Bermond que ele toma a a a catalepse estoica é como um ponto importante para Agostinho no sentido que Agostinho ele faz uma inversão ele faz ele 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 troca de uma certa forma o o o argumento de 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 fundação fundação é ruim dizer mas assim o argumento de de argumento forte de verdade não é mais a catalepse que é essa correspondência de verdade entre coisa e imagem né mas é outra coisa e essa outra coisa é o código a gente vai chegar lá tá bom esse é o estoicismo Agostinho e aí a gente diz irmão Agostinho pensei que fosse dogmático ok ele é um dogmático olhando hoje é dogmático muito cético nesse sentido porque ele vai dizer exatamente sobre essa definição estoica que ela não pode ser defendida né e aí vale a pena a gente depois passar um pouco sobre os principais argumentos do disso de uma certa forma a trindade também já fez isso talvez já tenha passado por essas reduções mas o próprio Códito também nos remete a isso né o Códito no sentido de que a primeira a primeira redução ou a dúvida metódica cartesiana nos remetia justamente a colocar como dúvida obviamente toda a existência do corpo da matéria né e acho que se vocês lerem não leram ainda o Códito Agostinho acho que é bom ler pelo menos uma vez na vida Códito cartesiana né porque ele é muito curto mas ele é decisivo na modernidade então essa de uma certa forma essa dúvida metódica né não é exatamente o que o Agostinho está fazendo mas o Agostinho está fazendo sim uma contraposição forte ao dogmatismo né nesse primeiro momento então de argumentação ele é um cético ele toma ele toma exatamente os argumentos do ceticismo e essa é a segunda escola importante que eu queria dizer para vocês dentro do do ambiente filosófico agostiano por um lado o estoicismo poderia dizer uma filosofia de definição verdadeira forte como correspondência do outro lado o ceticismo como uma um 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 fazer filosófico de suspensão total do que é verdade no sentido de que não há e aí o argumento que o ceticismo faz em relação ao estoico é na no terreno do estoico porque ele pega a própria definição histórica de verdade que é aquilo que aparece de tal modo que não possa aparecer como falsa e começa então bombardear essa definição com várias situações em que aquilo que se tomava como verdadeiro pode parecer como falsa né e por exemplo acho que o mais famoso e aí você pode dizer que isso é Descartes não é já é ceticismo de estar lá em cesto empírico que é o argumento do sonho né então como você pode ter certeza daquilo que você está vendo ou seja daquilo que te chega dos sentidos à sua mente se você tem por por primeira dúvida se você está acordado ou se está sonhando certo argumento nada novo no sentido do século XVII isso é muito antigo né então são essas duas escolas né o ceticismo agostiniano então toma por um lado essa escola cética já de Cícero né e mas ele não faz isso para interditar o acesso à verdade isso é importante senão ele é basicamente um cético ele faz uma inversão e aí eu vou ter a liberdade aqui de usar um termo anacrônico mas acho que vocês vão entender uma inversão metafísica ontológica no sentido de que a verdade não é mais correspondência entre coisas que me aparecem e coisas representadas quer dizer coisas e as coisas que me aparecem como representadas certo mas ela é a verdade ela está colocada como pressuposto na medida em que a verdade já está lá e estaria acessível caso eu estivesse presente a mim mesmo ok isso é um pouco o ambiente de construção do código na minha na minha leitura né e e e essa essa compreensão do código no sentido de que se eu não tenho mais a verdade colocada como respondência mas a verdade colocada como uma como uma condição de presença da alma a ela mesma ou melhor da mente a ela mesma ou melhor ainda do intelecto a ela mesma mas são todos os termos técnicos de acostinho tá gente é intelecto é um é uma palavra importantíssima é vamos dizer assim tomando bastante é sendo bastante esquemático vamos dizer assim a parte mais superior ou mais superior a parte superior ou mais interior é da mente seria o intelecto tanto que não é por acaso que se confunde com a segunda imposta ziplotiniana né lembra o uno intelectual né é bom então essa presença a si mesmo é justamente o é o exercício filosófico ou ou dentro da escola aí antiga eu diria assim o exercício da alma né é quem lê a dor sabe do que do que tá se falando Agostinho vê a filosofia como uma disciplina uma disciplina de unificação dos conhecimentos uma disciplina que 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 de alguma forma unifica aquilo que seria múltiplo ok ele parte de uma multiplicidade para uma unidade isso é conhecimento de si para essa época ok agora como é que se dá esse conhecimento se já não é na correspondência com aquilo que lhe é múltiplo veja porque Agostinho não pode concordar que a verdade esteja na correspondência com as coisas porque ele permaneceria na multiplicidade se a verdade se a verdade fosse correspondência com a coisa ok a filosofia faz um exercício de uma vez interiorizada como imagem como representação melhor imagem assim no sentido de Agostinho mas eu vou usar a palavra representação mas não confunda representação com representação moderna tá gente representação como imagem mas eu vou tomar isso porque eu acho que é um termo bastante usado dentro da dentro dos estudos históricos Agostiniano então vamos com representação mas assim então a filosofia e o conhecimento de si é por princípio um exercício de unificação um exercício de presença da alma a ela mesma né não desfazendo das coisas sensíveis mas tomando as coisas sensíveis como oportunidade para a unificação veja veja a vamos dizer assim a o o caminho agostiniano o caminho agostiniano não é simplesmente um afastamento das coisas sensíveis mas é tomada as coisas sensíveis no seu lugar próprio ou seja como algo múltiplo né fazer o caminho de unificá-las porque fazer o caminho de unificá-las é fazer o caminho de interiorizá-las fazendo o caminho de interiorizá-las é de alguma forma fazer o caminho a Deus tá então é isso e aí eu quero ler o o o o o primeiro texto e acho que eu quero aí eu acho que é melhor vou compartilhar de novo a minha tela deixa eu ver se consigo aí já tá né a gente ainda tá vendo a trindade Daniel agora abriu abriu a outra aba tá pequena aí agora sim tamo vendo ok gente então assim e aqui é o a introdução do livro do Solilox né e eu leio aqui antes disso né só uma questão de de estilo aqui Solilox é uma dois personagens é um diálogo tá então são dois personagens um é o personagem Agostinho né que faz que é um personagem do texto e o outro é o a razão certo é que é Agostinho também só que é a razão de Agostinho né isso é interessantíssimo interessantíssimo e pra mim já se coloca nesse esse próprio estilo de Agostinho já se coloca como é um caminho de interiorização porque o três diálogos antecedem ao Solilox mas aí são diálogos de verdade que aconteceram e foram é foram eu ia falar datilografado mas tem outro outro texto tem outro termo mas foram escritos tinha uma pessoa que escrevia o que se que se se dialogando com os outros personagens outras pessoas físicas ali que estavam no retiro né de Cassicíaco aqui Agostinho faz justamente um exercício de diálogo mas de Agostinho com Agostinho mesmo né segundo ele isso é Solilóquio Solilóquio é justamente isso né Locuere de de falar de dialogar né e Solus né de de só né falar só ou falar consigo mesmo né Agostinho com Agostinho que já é nesse sentido um exercício de interiorização posto em estilo na medida que ele faz o Solilóquio um diálogo filosófico que tem um objeto se poderia dizer ou um de uma disciplina que corresponde aos filóquios na minha com a forma como eu defendo na tese é a filosofia né é porque os outros os outros diálogos tinham outros objetos né o Deordini por exemplo era justamente a compreensão da ordem e aí a gente vai tem tem vários outros né tem o de música né o questão do ceticismo contra acadêmicos então são vários temas né e aqui é pra mim é e essa é uma defesa que eu faço importante na tese mas que não é tema pra hoje que é o Solilóquio é por si um um empreendimento filosófico no sentido do que se entendia como disciplina tá bom então aqui a razão pergunta tu dizes certamente que queres conhecer a alma e a Deus Agostinho responde isso é tudo que me ocupa nada mais absolutamente nada mais ora não queres conhecer a verdade não posso conhecer aquelas de modo verdadeiro sem essas diz Agostinho logo deves conhecer a verdade primeiro e por ela conhecer as outras exatamente ok e aqui eu tô pegando esse trecho pra dizer o seguinte que o Solilóquio tem um tema certo que é conhecer a Deus e conhecer a alma de modo mais declarado é um o Solilóquio tem o tema de se saber se a alma é imortal né mas pra além da alma ser imortal ou ele diz que mais vale nada quer dizer de nada adiantar adiantaria saber que ela é imortal se ela não conhece a verdade né então na minha forma de compreender o Solilóquio a verdade tem um lugar de primazia justamente num numa no interesse obviamente teológico metafísico que isso quer dizer né então verdade Deus imortalidade de alguma forma estão colocadas aí quase como na sequência se você descobre uma delas você dá um você consegue compreender os outros de uma certa forma né então é essa questão de saber a verdade é o que dá em sejo justamente a questão da falsidade né porque o que Agostinho tem de partida não é o conhecimento da verdade porque o conhecimento da verdade de partida era o que os estoicos tinham como compreensão cataléptica da realidade né o que Agostinho tem de partida é a a presença das coisas e certa presença da alma ela mesma que a gente sabe é um problema porque ela está ela está multiplicada onde não deveria estar pela sua própria condição de criatura caída certo é necessário então que esse recolhimento de multiplicidade seja o trajeto para interiorização portanto o procedimento da interiorização passará necessariamente pela falsidade enquanto índice de presença de interior de verdade e é isso que eu disse é importante né quer dizer as imagens é um índice de presença da verdade não é a correspondência da verdade justo porque esse índice de presença da verdade ou seja a compreensão de um certo afastamento e aproximação que eu tenho com a verdade ou em palavras mais assim técnicas de semelhança e de dissemelhança da falsidade com a sua verdade é justamente aí um índice de presença um índice de presença não só da verdade enquanto Deus mas um índice de presença da mente para ela mesma né para tomar a leitura do da 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 do sobre a trindade então assim se há por isso que quando a gente fala que Agostinho não tem uma uma um argumento da prova da existência de Deus por outro não tem né por outro lado esse tema da existência de Deus não é um argumento lógico é justamente é justamente o corolário poder do conhecimento de si ou o corolário de uma certa forma de um procedimento filosófico de presença da alma ela mesma né então a gente não vai achar em Agostinho um argumento racional da existência de Deus né ou um argumento ontológico né como depois a gente verá na história da filosofia né é mas olha só como que a verdade ou verdade tomada como Deus ou Deus Veritas ou a verdade verdadeira né ou Verum Veritas ela tem que estar pressuposta nessa compreensão nesse exercício de unificação que passa pela identificação da falsidade das imagens porque a identificação da falsidade das imagens é de um outro de um outro modo conhecer as semelhanças e de semelhanças não de uma correspondência com a coisa mas de uma semelhança com o seu inteligível e que é parece que o processo é o mesmo mas é só gramatical porque o conteúdo filosófico é totalmente diverso né a começar que é necessário de uma certa forma um argumento inaugural como método que é o código né e aqui eu vou ler com vocês o próprio argumento como ele está colocado aqui no no solilox e isso tem bastante semelhanças com o que que se fez no detrimento mas eu vou passar rapidinho mas eu não quero passar sem ler pelo menos o texto da base textual para vocês tá pergunta razão Agostinho tu queres conhecer a ti sabes que tu és coxinho responde de onde sabes seis é a razão de onde sabes não sei sentes a ti mesmo como um ser simples ou múltiplo não sei sabes que tu pensas sei portanto é verdadeiro o que tu pensas é verdadeiro sabe que que és imortal não sei dentre todas as coisas que disseste ignorar qual prefere saber primeiro que sou imortal então essa mobilização de três elementos e toda vez que a gente falar de Código Agostinho a gente tem que entender três elementos sendo sendo trabalhados que é o elemento de ser o elemento de viver o elemento de inteligir né ou e esse inteligir pode ser em algum momento conhecer ou saber né mas de maneira geral inteligir é pra Agostinho há uma gradação a pedra é mas não vive e não inteligir né o cachorro é ele vive mas não inteligir o homem ele é ele vive e ele inteligir né e o homem é o único é a única criatura a semelhança de Deus portanto de uma comunicação eu diria com o intelecto que é uma hipóstase plotiniana né então essa gradação ou essa hierarquia de seres que é um tema clássico né um tema clássico dos estudos plotinianos retoma em Agostinho sobre essa esse interesse de é retomado de Agostinho sobre esse interesse de de unificação e sobre esse exercício filosófico no sentido estilístico mesmo de fazer filosofia como um procedimento de unificação dos conhecimentos das coisas sensíveis unificação dos conhecimentos das coisas sensíveis que parte de uma primeira verdade e aí eu falei errado agora não é a primeira verdade de uma primeira constatação de uma primeira constatação de presença de verdade você vê como que da trabalho a gente ficar é a gente ficar não cair nas laças no no na força da modernidade né diria diria assim é mas é isso que Agostinho tá fazendo aqui então eu leio aqui esse aqui é o trecho do do meu da minha tese né que eu que eu queria ler com vocês porque eu acho que tá bem sintético tá facilita a compreensão então é é importante ressaltar a relação entre conhecimento verdadeiro de si e ser né o ato de conhecimento de si é imediato e a priori ou seja o pensamento ao se pensar não faz referência aos corpos nem recorre às etapas lógicas para alcançar a verdade indubitável de se saber ser pensante resta no entanto compreender se tal pensamento é ou se é sempre em uma palavra se é imortal evidentemente a mutabilidade e a natureza do pensamento estão no horizonte do argumento pois caso se demonstre que o pensamento que se pensa e sabe que é e isso aqui gente botei tudo junto porque é justamente de modo muito sintético o que que é o argumento do código agostiniano é o pensamento que se sabe e sabe que é você vê você tem são três elementos aqui ser viver e pensar né ou seja uma vez que você o que o pensamento se sabe se pensa que é ele é imortal então o pensamento saberá também que sua própria natureza não é corporal visto que todo o corpo é evidentemente mutável e mortal né mas se por um lado saber se imortal é declaradamente declaradamente o desejo último da investigação conforme a gente leu por outro lado reconhece que a vida e conhecimento não podem estar apartados do inteligir né tem toda uma uma discussão de onde vem essa discussão entre ser viver e inteligir né quem tiver interesse eu acho que pode ler Radó tem um tem um artigo do Radó bastante interessante sobre é isso aqui né as fontes de Plotino ser viver e pensar segundo Plotino e adiante né eu acho que é interessante ler para saber mas basicamente o que Radó está falando é que há toda uma transição platônica do pensamento platônico nessa tríade né ser tem uma relação com uma discussão no sofista né eu acho que vocês passaram pelo sofista tem uma discussão lá entre dinâmica ou estaticidade do ser né no sofista e aí esse elemento entra lá com essa com essa com esse treze filosófico Agostinho retoma isso em outra em outro interesse e a a vida e o inteligível também aí tem uma outra uma outra referência que é Plotino né a Enéada 539 né o 49 que é justamente aquele texto que eu falava do conhecimento de si de Plotino da parte conheceu todo né ou do todo que se conhece todo ou por parte né então eu acho que é interessante não não vamos passar por aí é um pouco denso essa discussão eu acho eu acho que vale vale dar aqui uma uma ressalva para entrar e aí me conduzir para finalizar minha a minha exposição que é minha aula para vocês tá que é o seguinte depois um determinado trecho da do Solilox justamente esse trecho onde Agostinho faz uma certa introdução aos a possibilidade ou as condições de possibilidade para saber a verdade e questão do conhecimento ou da tríade né é como como um método de interiorização diria assim Agostinho marca de uma forma muito importante na minha leitura uma passagem para uma segunda parte do livro porque ele diz assim restabite quarei de intelegendo né ou seja resta agora investigar sobre a intelecção né ou sobre as coisas inteligíveis ou seja que que Agostinho tá querendo dizer isso dentro desse entendimento da tríade gente veja que a tríade nada mais é do que um processo de do que uma uma um entendimento de hierarquização de seres uma hierarquização ontológica onde você vai do mais exterior para o mais interior né do ser ao inteligível né quando Agostinho marca nos solilóquios na passagem para o segundo livro onde ele vai fazer todo um procedimento de comparação entre verdade e verdadeiro ele marca dizendo o seguinte agora é importante a gente fazer uma investigação sobre a intelecção ou sobre as coisas inteligíveis ou sobre a relação entre verdade e verdadeiro verdadeiro como aquilo que é que originalmente me veio pela multiplicidade por via dos sentidos portanto verdadeiro e falso ao mesmo tempo certo porque guarda distinções aproximações semelhanças de semelhanças né por outro lado eu tenho uma relação com a verdade certo em que agora tomadas como imagens interiorizadas esse exercício no meu modo de entender que Agostinho faz muito prematuramente na sua juventude no solilóquio e faz de maneira genial teologicamente falando num interesse teológico que é pensar a trindade no sobre a trindade porque sobre a trindade não é aí aí voltando um pouco eu tô apaixonado pelo texto da trindade eu tô com vontade de ficar nele mas assim sobre a trindade não é um livro sobre de teologia não não é um compêndio teológico sobre a trindade sobre a trindade é justamente esse exercício filosófico de verificação ou de investigação na própria mente ou investigação de si conhecimento de si a partir dos elementos ou dos elementos triádicos em si mesmo ou em outras palavras sobre essa relação que a alma humana tem com as multiplicidades e com a absoluta unidade né então no fundo no final você não sabe se você não tem de novo uma comprovação da existência da trindade né mas você tem um estudo você tem uma análise de si enquanto um índice da verdade porque a alma faz justamente a síntese de coisas múltiplas a sua referência de verdade né então acho que isso é o que Agostinho está fazendo enquanto pensador então acho que dito isso e aqui eu quero já partir pelo menos para um um trecho onde ele está fazendo isso que não seja tão cansativo porque assim o argumento ele é um pouco cansativo sobre toda essa relação de falsidade e eu até pensei em me concentrar na nesse exercício mas eu achei que ia ser uma aula muito cansativa mesmo porque eu teria que ler o tempo todo porque eu não ia conseguir reconstruir de memória argumento por argumento porque aí ia fazer mesmo aquele trabalho de formiguinha de construção de argumento né ou então mas eu quero pelo menos passar antes de de terminar minha parte aqui um trecho aqui que eu separei ok então eu vou passar para vocês a minha interpretação a minha leitura desse trecho aqui que é o livro dois né desses parágrafos e eu leio e eu acho que eu eu vou gastar os meus últimos agora uma hora e meia vou gastar 15 minutos nisso e aí a gente já parte para o cafezinho né é isso né Luiz tem um cafezinho quando você quiser a gente pode fazer um intervalo Daniel tá bom vocês aguentam 15 minutos para eu fechar isso aqui e aí termina minha parte a gente fica só depois para conversar pode ser sim tá bom então vamos lá é desculpa o que vocês estão vendo é o trecho o word né isso parágrafo que começa com a investigação ok então vamos lá como eu estava dizendo para vocês essa marcação da investigação acerca do intelecto é justamente essa esse método de interiorização e tomada das imagens mas as imagens já dentro da alma diria assim né a investigação acerca do intelecto no entanto não prescinde da análise da representação corporal ainda em que seu caráter cataléptico os dados da percepção sejam da percepção sensível sejam recusados ok já falamos sobre isso observa-se o movimento de distanciamento entre verdade intelectiva e ciência para então preencher o aparente abismo entre sensíveis e inteligíveis por via das ricas análises da noção de falsidade que compõe a extensão importante sobre o locus 2 ok tudo isso aqui acho que meio que eu já disse estou repetindo vamos lá a primeira verificação necessária quanto a condição de verdade será a relação entre verdade e mundo o argumento parte da afirmação acerca da existência do mundo se o mundo permanece ou não qual a consequência para a verdade ora a verdade para ser imutável deve permanecer a despeito do que ocorre na ordem do mundo mutável por natureza de modo que mesmo na hipótese do derruimento do mundo a proposição lógica o mundo perecerá será necessariamente verdadeira o que evidencia que a ordem da verdade permanece na proposição independentemente da ordem do mundo entenderam gente assim basicamente é isso o mundo perecerá ok se isso for verdade permanece a verdade ou que o mundo que o mundo se derruiu o que disse permanece a verdade da proposição o mundo perecerá o argumento é sucinto não tem muito mais coisa além disso lá o que sugere que Agostinho apresente a questão da perpetuidade da verdade como eixo ontológico pressuposto da reflexão acerca da falsidade em outras palavras de um lado a verdade não pode ser referenciada pelo mundo de outra a análise da falsidade passará necessariamente pela ordem imutável da verdade pois o verdadeiro o vero mundo somente é na medida da verdade que é sempre importa que na sequência os movimentos do pensamento de Agostinho os dados sensoriais sejam tomados como elaboração intelectual dando ocasião de a partir desse parágrafo sublogos abrir elementos referenciais acerca da falsidade de partida a discussão acerca da falsidade das representações remonta a duas orientações o sentido e o intelecto no primeiro o sentido é declaramento uma função da alma agora gostaria que me respondesse separatia ao corpo a alma que sente penso que seja a alma se por um lado é para a alma que os objetos aparecem por outro é no intelecto que se dá o assentimento sobre as representações sensíveis pensas que o intelecto pertence à alma evidentemente que sim na alma no entanto não se esgota na alma no entanto não se esgota a operação do Jesus sobre o falso pois o próprio intelecto por sua vez é a habitação de Deus declaração essencial na qual Agostinho destina a alteridade divina um papel fundamental justamente onde se situa a interioridade mais interior e é uma citação das confissões interior íntimo meu da alma humana assim trilha-se o caminho da interioridade para dentro de si para a própria alma pois tanto o sentido quanto o intelecto são próprios da alma Agostinho descreve então a alma como centro operativo de um modelo de conhecimento que sintetiza dois mundos Deus habita no intelecto e os sentidos permanecem na alma percepiente legitimando a própria discussão sobre a distinção ontológica entre falsidade e verdade em regime interior e transcendental e aqui acho que é importante dizer essa força de interioridade do livro né acho que Ismael Aquiles verifica isso de uma forma muito acertada num comentário que ele faz ao livro Ismael Aquiles é um estudioso da antiguidade importante e ele diz que de fato o solidóquio é um dos primeiros textos bastante claros em relação a essa a esse a interiorização né como como tema da filosofia e aqui de modo muito técnico há o que eu quis mostrar para você que há marcadamente um processo de análise dos dados sensíveis da alma já em regime de interiorização uma vez que Agostinho faz questão de marcar o sentido como uma operação anímica né ela é de fato a janela da alma que dá acesso aos corpos sim mas ela já é uma operação anímica né e nesse sentido essa dupla que eu estou dizendo aqui essa dupla operação que faz da alma um tipo de unificação faz a síntese justamente dos sentidos mas dos sentidos não das coisas em si ou das coisas corporais em si mas já por uma via de interiorização do que se diz ser corporal né e na intelecção que é justamente onde se pretende fazer a unificação da falsidade é onde a filosofia deveria se concentrar né agora obviamente não é você não vai achar assim ah então certas filosofias vão tentar achar uma representação uma representação do inteligível com a imagem é a imagem interiorizada acho que o Luiz vai vai passar por Tomás de Aquino né não há isso em Agostinho não há um processo de abstração de modo que a imagem ou esse fantasma presente na alma vai encontrar seu seu relativo inteligível não há nisso não há isso em Agostinho né seria demais ter isso em Agostinho aliás tem leituras que encontram que dizem que não tem diferença entre Tomás de Aquino e Agostinho essa é totalmente minha leitura é totalmente outra isso para mim Aristóteles e Platão são coisas bastante distintas e Agostinho e Tomás de Aquino também né minha leitura não sei para onde o Luiz vai mas essa é minha leitura é e eu continuo lendo aqui alma portando encontra-se em região intermediária entre sensíveis e inteligíveis e a investigação sobre o intelecto torna-se investigação do assentimento que o intelecto da representação dá as representações de coisas sensíveis sendo verdadeira ou falsa com relação à verdade então acho que aqui é um pouco uma frase central do meu trabalho na minha leitura do Solilox né ou seja a investigação sobre o intelecto ou seja aquilo que se dizia restabit resta quareire de intelegendo resta agora né como método como próximo passo estratégico de pensamento fazer a investigação acerca daquilo que o intelecto consegue assentir ou não as representações de coisas sensíveis certo e o problema da falsidade deve ser nesse sentido de partido de identificar os graus de correspondência entre as representações apresentadas e as almas e a alma pelos sentidos com a verdade do intelecto e aí eu tudo dizer correspondência mas se eu pudesse voltar acho que nem utilizaria mais a palavra correspondência poderia remeter ao estoicismo mas nesse sentido de graus de semelhança ou de semelhança seria melhor dizer né com essa com a verdade pressuposta no intelecto né um exemplo tenho mais dez minutos um exemplo de um exercício desse né é esse aqui ó a razão então propõe o seguinte exercício se alguém te disseste que esta parede não é parede mas árvore o que acharia Agostinho responde há duas possibilidades que causariam tal desacerto ou sentidos engana ou chama-se de árvore o que na realidade é parede o primeiro caso é dito mais interessante e a razão indaga o que aconteceria no caso da mesma coisa aparecer de modo distinto a duas pessoas né obviamente nesse caso alguém teria sido enganado pelos sentidos incorrendo num erro por imaginação né ok essa passada permite recusar que o julgamento do intelecto em relação ao falso verdadeiro da coisa seja deslocada do corpo sensível fazendo depender necessariamente da coisa mesmo ou seja aquilo que eu disse não se trata de um desligamento místico nesse sentido pior da palavra mística das coisas sensíveis né Agostinho não recusa as coisas sensíveis nesse sentido né senão seria um problema daria esse problema aqui de duas pessoas compreenderem coisas completamente diferentes a partir de um de um corpo sensível né e ele um deles errou porque imaginou coisas as linhas seguintes contudo reconduzem a questão para o assentimento do intelecto e é isso que Agostinho tá interessado pois aqueles que reconhecem o falso ou seja que o falso seja diferente aparece lembra é a definição e toda a discussão entre o neoacadêmico e o histórico tá nessa frase não podem ser enganados ok né é isso que é o que dá o assentimento do intelecto ora disso resulta que o falso possa ser aquilo que se vê e não estar em falsidade aquele que vê logo o discernimento final do falso não está no sentido ou na coisa mas no ato do assentimento ou na operação do intelecto de quem sente diz diz Agostinho Solilox admite-se portanto que não se engana aquele a quem o falso aparece mas aquele que dá assentimento ao falso tal conclusão leva duas camadas de falso a primeira referente aos sentidos a segunda no intelecto que dá assentimento e portanto cai em engano são dois campos de análise no qual a hiponense que é Agostinho aqui Agostinho de Hipona pode testar sua primeira definição de falso mas quanto ao falso diz a razão por que ele é falso porque é diferente do que este que aparece essa é a definição histórica ao se associar a falsidade com o que aparece na definição Agostinho tomada em prática da filosofia histórica conduz a interiorização radical do falso visto que todo falso passa ao âmbito da alma percepiente tal afirmação leva por silogismo a certo conceito idealista do falso pois nada é falso se não há almas a quem a coisa parece né é claro isso né gente uma vez que a existência do falso depende da alma que recebe as imagens dos corpos pelos sentidos né diria que é um conceito totalmente subjetivo né diria hoje né será que é isso ambos Agostinho ambos Agostinho em razão aceita tal conclusão para recolher resultados importantes um falsidade não está nas coisas dois a falsidade está nos sentidos três a falsidade está no sentimento né essa dupla camada de engano nessa relação com a falsidade são considerados como dois movimentos consecutivos e distintos no interior da alma diz no sulocos uma coisa somos nós outra coisa o sentido pois quando se engana nós não podemos nos enganar a falsidade portanto está no estágio do assentimento então passa necessariamente pelos sentidos da alma de maneira que a própria operação da alma no exercício do discernimento entre verdade e falsidade é ativa ou seja a própria operação da alma é ativa ou cooperadora da falsidade né também essa é uma marcação importante onde a alma está imbricada o problema é da alma o problema é seu o problema é da alma não é da condição ontológica dos seres certo a condição ontológica dos seres não mudou porque a criação é boa nesse sentido a gente não vê uma condição ontológica que ela se altera a gente vê em Agostinho radicalmente uma condição do humano ser alterada né um problema é sempre um problema humano por assim dizer é nesse itinerário investigativo já é possível tomar como ponto de partida que a alma está centralizada no debate não há sentidos sem a alma e sem nenhuma falsidade e nenhuma falsidade sem os sentidos obviamente esse problema de idealização radical onde o falso seria não existiria o falso enquanto não existisse alma e depois ela é problematizada o Chico vai tentar outras definições de falso mas o que me interessa passar para vocês hoje não é a própria definição de falso ou as condições de semelhança e de semelhança com a falsidade o que é importante e eu acho que fica claro fazendo essa leitura de trás para frente tentando amarrar o De Trinitate é que a própria alma ela é em si o seu objeto possível de estudo e condição para conhecimento de Deus não se conhece Deus em desconhecer a alma e conhecer a alma é conhecer suas habilidades sua operação então assim essa colocar gostinho como conhecimento de Deus como uma né como poderia uma certa leitura mais mais vamos dizer assim reformada né mais calvinista onde conhecer a Deus é simplesmente um dom uma graça não é o que me parece ser o que Agostinho faz enquanto filósofo se ele construiu essa teologia e se Calvino utilizou isso é uma outra questão mas enquanto filósofo ele não está fazendo isso enquanto filósofo a alma ela opera ela faz exercícios de interiorização exercícios e aí é um exercício aqui como você vê é um exercício de pensamento né é um exercício de relação de pensar subjetividades a sua relação das coisas à alma e da alma ao inteligível né esse é um exercício da alma portanto Agostinho é um pensador antigo nesse sentido é um pensador que se coloca como um filósofo e eu defendo Agostinho como filósofo a quem pensa que não é uma leitura muito anacrônica né do que é filosofia na antiguidade mas o que Agostinho está fazendo enquanto filósofo é fazer um exercício de operação anímica ou de exercício anímico né onde ele vai testando definições e vai analisando dados que chegam a ele e colocando sobre a perspectiva de determinada teoria filosófica é o que ele está fazendo né se você e eu convido vocês a começar a lerem então a partir daí os o 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 a partir daqui uma leitura bastante densa são esses esses argumentos errados é preciso pegar uma caneta e fazer esse logismo mesmo é pra pra ir seguindo o pensamento e depois ele volta então é uma não é bem um texto aristotélico nesse sentido mas assim são vários argumentos e vários é vários vários argumentos pra que vão de uma forma é fazendo o afastamento da verdade com a correspondência da coisa e centrando a operação da alma como um exercício de reconhecimento da falsidade enquanto uma construção de mosaico de uma verdade quase que uma construção de mosaico e várias pecinhas disformes ou imperfeitas que vão dando no seu conjunto a compreensão da alma e portanto conhecimento de Deus conhecimento de si e conhecimento de Deus que é declaradamente o objeto ou o o que se quer fazer e é o que está tentando fazer aqui na trindade que é o que vocês estão estudando pelo menos nos últimos nas últimas duas duas aulas ok gente desculpa a sinto agora que ficou um pouco denso demais muita informação queria fazer alguma coisa mais talvez mais acessível não sei como é que ficou mas de qualquer forma espero ter ajudado no projeto e na trajetória de vocês maravilha muito obrigado pela exposição extremamente profícua instrutiva nos dá notícias preciosas de como nos orientarmos nessa floresta que são os solilóquios eu acho que podemos então fazer um breve intervalo e aí na volta a gente pode abrir para questões eu incentivo os colegas as colegas a realmente apresentarem dúvidas comentários e assim a gente tentar criar um ambiente de debate de diálogo também no meu relógio são 2h55 vamos fazer um intervalo de 15 minutos 3h10 15h10 a gente retorna até já então gente até vamos retomar então então e Luiz como é que está sua saúde eu estou melhor eu compartilhei com alguns colegas aqui eu tive uma certa dificuldade para com pressão alta mas aí agora eu estou com ela bem regulada com medicação bem calibrada então estou disposto novamente é recorrente? não na verdade foi até uma novidade um alerta também para eu aliviar um pouco o ritmo de trabalho bom então podemos abrir para questões comentários fiquem à vontade temos alguns agostinianos estudiosos de agostinho presentes entre nós medievalistas e interessados em geral creio que todos eu acho que nós temos um ambiente muito propício para a discussão professor posso começar? pode sim Leandro acho que o Bruno ia falar algo eu queria comentar rapidamente não é nenhuma pergunta pode ser até mais rápido a minha intervenção do que a dele eu imagino Daniel boa tarde quando você você colocou na tela o trecho da Trindade e é um trecho belíssimo realmente sem dúvida nenhuma eu fui aqui na minha enfim eu tenho que em casa da Paulus brasileira você leu na Paulus também portuguesa não é isso? Paulinas na Paulinas pois é e eu fui ler esse mesmo trecho que eu achei lindíssimo onde você colocou na tela e eu não tive a mesma impressão eu acho que se eu tivesse lido apenas na minha edição eu não teria captado muitas coisas que eu captei nessa tradução portuguesa eu achei muito curioso isso já tive outras experiências lendo textos enfim eu já tive a mesma experiência antes lendo uma tradução e outra e não captando aqui e ali mas eu achava que essa tradução da Paulus ela esse trecho pelo menos me pareceu que o tradutor ou o português usou expressões que não estavam em Agostinho para dar uma floreada e ficar mais bonito como ficou mais belo mesmo ou o brasileiro não sei eu tive a impressão ruim aqui dessa tradução que não passou para mim tudo o que a outra passou o que você tem a comentar sobre isso porque eu quero ler Agostinho mas isso enfim isso me desanima um pouco de ler na tradução brasileira porque imagina se eu for ler e captar muito pouco do que eu captaria em outra tradução né muito interessante bom eu não sou um latinista né para fazer uma comparação de traduções o que eu diria é o seguinte a tradução da Paulinas essa tradução essa aqui sim ela é excelente sim tanto que eu comprei quando eu estava na Europa que aqui estava cara demais é uma tradução bilingue né você tem um latim é bilingue né é você tem um latim do lado e ela tem uma preocupação de estilo no que eu entendo bem melhor do que a da Paulus a Paulus não é uma tradução ruim eu diria é na maioria alguns são horríveis mas eu acho que a trindade não é tão ruim é o Solilox não é ruim não é também ótimo é agora perde-se muito em estilo pois é o que para Agostinho é metade do é metade do caminho né é não sei se o Luiz tem uma uma visão aí das traduções eu estou de acordo essa tradução aí desse grupo de portugueses ela é bem mais cuidadosa o que eu encontrei em PDF para disponibilizar para vocês foi uma edição menor que está aqui em arquivos no Teams mas é uma tradução menor não é bilingue e só se eu bem me lembro dos livros nove a onze algo assim é mas é é um trabalho bem cuidadoso de fato o dessa outra edição embora eu eu concordo com o Daniel também eu não não acho que é de todo condenável a tradução do Agostino Belmonte publicada pela Paulus no caso por exemplo estou lendo em latim justamente o trecho que me pareceu mais poético a última último trecho aí do do livro onze deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês para vocês acompanharem em português é bonito em latim mesmo apesar de eu não ser um latinista com o meu conhecimento no latim já dá para saber que compartilhar tela como que faz compartilhar vocês estão vendo o que gente nada né ainda não entrou não estão vendo agora sim sim né então essa parte aqui conheça conheça-se pois a si mesmo né verá então que nunca deixou de amar de se amar que nunca deixou de se conhecer mas que ao amar outra coisa juntamente consigo se confundiu com ela e de algum modo cresceu com ela e assim abraçando várias coisas como uma só pensou que essas várias coisas são uma só é que lindo né acho que tem alguém de letras aqui poderia analisar isso aqui conseguiria achar várias coisas realmente em latim minha pronúncia não é das melhores tá mas enfim tá eita vidabit edita vidabit quade nunca se non amou amouerite nunca nes querite sede aliud se com amando com seu com eos se confundite e concrevite quade modo um latinista eu leria com muito mais ritmo, mas assim, já dá para perceber que ele está fazendo oposições importantes aqui em latim, né, do amar, do amar a si mesmo, da dispersão, da unificação, da dispersão, enfim, é bonito, é bonito, eu não sei se não li o do, não tocou o da Paulina na versão brasileira, mas esse é algo que a tradução não poderia perder, né? Leandro, se você quiser fazer a questão, fica à vontade. Sim, é, 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 boa tarde, tem um ponto que me chama a atenção da sua fala e que me interessa bastante no Agostinho, e eu queria te perguntar a respeito disso, é, quando você fala do, do conhecimento, me, me corrija, se a pergunta não for, é a seguinte, é, você cita essa ênfase calvinista de que há um conhecimento de Deus por meio da graça, né, mas aí eu te pergunto, há alguma distinção ou não haveria entre um conhecimento, conhecimento epistemológico e um conhecimento moral de Deus, porque me parece, se não me engano, o Gilson, ele disse que uma coisa é conhecer a Deus como conhecimento, o mero conhecimento, né, e a outra é viver, seria um conhecimento pleno, né, agora, você acha que há, de fato, essa distinção ou não, é, como é filosófico o processo, não teria tanta essa ênfase, por exemplo, que os calvinistas dão na graça para se conhecer a Deus? Eu acho que não, é, não há essa distinção, distinção forte em Agostinho, o que eu acho que houve foi o interesse, é, há um interesse de leitura do filósofo, é, distinto na, na história, né, no século XVI, havia um interesse soteriológico, né, da salvação, diria que numa leitura, colocada numa leitura como eu coloquei aqui, localizando Agostinho na filosofia antiga entre históricos e séries céticos, o interesse meu de leitura, obviamente, nesse período, é uma leitura dentro desse, da filosofia antiga, não na soteriologia do século XVI, né, de maneira geral, poderia dizer que não há divisão entre, é, o tema do conhecimento de Deus, ou conhecimento, epistemologia, se quiser dizer assim, e moral, é, tanto que, é, pra Agostinho é muito importante que o exercício filosófico seja seguido das virtudes cardeais, né, fé, esperança e amor, é importante, e isso não é dele, especificamente, isso é da filosofia antiga, helênica, é mais marcadamente, o mores humanos, né, ou seja, a moral é muito importante para a construção do, 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 do pensamento, e vice-versa, né. Mas eu entendo a sua questão, que parece que há uma, há uma, há uma, há uma diferença, há uma, há uma diferença, mas eu diria que é mais uma diferença de interesse, de, de interpretação. Obrigado, Daniel. Fiquem à vontade. Posso fazer, professor? Claro, Birajara, eu estava, eu estava aguardando você se pronunciar. O Birajara, Daniel, ele, ele está fazendo um mestrado, um belo mestrado, sobre os solilóquios. Bom, parabéns, Daniel, pela apresentação. Eu teria três perguntas, se der tempo, né. A primeira, já entrando na pergunta que o nosso colega anterior apresentou, se talvez a teoria, a chamada teoria da iluminação, que você também não, acabou, acho que por conta do tempo, não abordando, se isso, de certo modo, não preencheria a preocupação que ele está levantando, de onde entra a graça. O meu tema trata a relação entre fé e razão nos solilóquios. E me parece que o lugar onde isso se encaixa perfeitamente, de certo modo, é a superação de um certo neoplatonismo, efetuado por Agostinho, usando como expediente essa teoria chamada da iluminação, que aparece como que, primeiramente, acho, o primeiro lugar onde ele aparece, como um ensaio nos solilóquios. Essa seria a primeira questão. Aí eu tenho mais outras duas, mas eu acho que seria bom, talvez, por conta de estar muito ligado a essa que ele acabou de fazer, se você quiser respondê-la primeiro, aí depois eu trago as outras duas, que não tem muito a ver com isso. Primeiro, o legal que você está estudando os solilóquios e identifica nele um primeiro ensaio sobre a questão da iluminação, porque eu concordo com você. Eu acho que é um dos, claro, é um dos primeiros textos de Agostinho, mas a gente não vê nos outros textos, mesmo no Contra Acadêmicos, a gente não, não, que a gente poderia buscar lá alguma referência, eu não vi de uma forma tão forte e tão clara a importância estratégica, eu digo mais estratégica do que de, do que exatamente de elaboração, porque é curto, né, a referência à teoria da iluminação, né, não sei se você concorda comigo, acho que o teu tema é esse, mas a referência direta à teoria da iluminação nos solilóquios, ela é quantitativamente curta, mas ela não é, e aí eu acho que você tem uma, uma tese na sua mão, ela não é qualitativamente sem importância, né, pelo contrário, eu teria só a dúvida se, quais as referências plotinianas que a iluminação tem, não, e assim, e aí eu acho que é um caminho, porque, obviamente não há uma teoria da graça, nem tem uma teoria da queda, do pecado, para ter uma teoria da graça em Plotino, mas há uma teoria da unificação, né, com o Uno, então, essa, esse ponto de contato entre intelecto humano e intelecto divino, por assim dizer, é já um ambiente plotiniano, né, então, poderia ser, eu não iria, assim, com tanta força nessa antítese entre, entre, fazendo corresponder originalidade agostiniana como uma iluminação, como anteposto à plotiniana pela via da iluminação, não sei, eu estou falando um pouco de bate-pronto para você, isso. Eu tenho um texto sobre a teoria da iluminação, falando de Plotino com Agostinho, eu estou tentando achar que é a referência, mas é um autor famoso, é um angostilianólogo famoso, estou tentando achar que é a referência, mas eu vejo aqui, que é sobre a iluminação em Agostinho e em Plotino. Legal. É um angostiliano, é um angostiliano francês, mas é o que eu vejo. É, duroir, duroir também é uma referência importante, né, nessa descrição. Se é duroir ou se é duroir. Duroir, vai, duroir é mais a nossa cara. A outra, posso eu ir para outra pergunta, né? Sim. A outra questão, quando você trabalha com a aula, intelectos em ânima, se não seria daí o gancho para a elaboração de um estatuto ontológico, da verdade nos sorrilóquios? A pergunta é bem ampla, mas... Elabora um pouco mais. É, claro. Porque, pelo que eu entendi você, na sua tese, a ideia é de que o expediente de tratar a imunidade como uma verdade, através das disciplinas liberais, pelo menos assim que parece que se apresenta, né? A dialética, de um modo mais privilegiado, como o expediente funciona. É isso? Aí, do verdadeiro, que seria a partir da realidade sensível, para a verdade. O que fosse em três etapas? E aí, já não é achar, já não é encontrar o estatuto ontológico, mesmo da verdade em Deus. O que você chama de estatuto ontológico da verdade em Deus? É que eu estou pensando assim, são três etapas. Do verdadeiro, que está no sensível, não é isso? Na realidade sensível, que ele adquire dos históricos. É isso? Comento? Mais ou menos. É que, assim, eu vou tentar responder, você vai me corrigindo se eu te entendi. Como você disse isso? Desculpa. Quando você diz estatuto ontológico da verdade em Deus, é uma afirmação muito ampla. E eu tenho dificuldade com essa frase, para falar a verdade. Estatuto ontológico da verdade em Deus. Porque me parece que Deus está colocado assim, de modo geral, sim. Agostinho posiciona o estatuto ou Deus como ser que sustenta o verdadeiro. E a isso você pode dizer que é um estatuto ontológico da verdade. Só que é um palavrão muito grande que pode, assim, confundir justamente aquilo que para Agostinho seria muito caro. Que é, de fato, a posição, a análise da condição humana no acesso à verdade. E que, dentro da minha leitura, ela é central. Quer dizer, a operativa, a operação da alma, ela é... e ela é um trabalho de uma certa forma complicado porque ela não é suficiente, né? A alma não é suficiente para alcançar Deus uma vez que Deus é, de fato, o estatuto ontológico da verdade. Então, assim, quer dizer, usar isso, usar essa frase nesse sentido, sim. Só que o problema é você ficar aí com uma determinação quase axiomática do pensamento agostiniano. porque aí você perde justamente, né? A operação da alma que é essa... que é uma atividade impossível de partida, né? Acessar aquilo que é impossível. Estou lembrando de Lacan agora em relação ao real. Então, você tem uma condição de linguagem que é impossível, né? Alcançar a verdade ou falar da verdade, né? No entanto, é o caminho é o caminho da unidade. É o caminho da interiorização. Agostinho, nesse sentido, não é... Não quero entrar nessa questão da história da igreja, mas ele não é um reformista, um calvinista nesse sentido de que, então, a fé por si só ela é ela é suficiente. Entende? Assim, eu sei que eu estou tocando na questão da fé como suficiente. Não sei se tem calvinistas aqui. Mas, assim, a questão é não perder isso, eu acho. É verdade o que você disse, mas eu acho que a riqueza para mim, principal de Agostinho é justamente essa... É isso que você está estudando, né? A relação entre razão e fé, né? Por que elas são um problema de partida? Talvez ela seja mais problema para a gente do que era para Agostinho, né? Exato. Né? É isso mesmo. De certo modo, você já está respondendo a terceira questão que era o que você pensa nessa relação entre fé e razão com o senhor Leilóquias. É. Não, exatamente isso que a gente estava conversando, né, Abirajara, que, assim, não é à toa que a razão é um dos protagonistas do diálogo, né? Não é à toa onde exatamente a razão é posta em cheque pelo próprio Agostinho e não é à toa que é um dos primeiros textos onde a referência à iluminação é claramente escrita, né? Sim. É necessário. É necessário, né? Porque é um texto onde ele não pode recorrer ao expediente exegético porque ele ainda é um catecúmeno e a razão vai embora, né? Ela tem aporias, ela tem recusos, ela tem avanços, mas ela é instigantemente soberana nesse sentido, né? De investigar. E a fé fica como como que um pano de fundo, né? Ou seja, é um solo onde ele pisa, mas é a razão mesmo quem investiga. Sim. Sim, eu acho que tem muita riqueza aí nessa nessa nesse binômio grejário. Eu acho eu te eu te parabenizo pela pesquisa. Acho que tem tem muita muita coisa aí para o Sri Lox para ser olhado sobre esse ponto de vista. Obrigado, Daniel. Daniel, não sei se é pedir demais após tudo que você nos apresentou, mas se pudesse eu gostaria que você dissesse algumas palavras sobre um momento mais mais final ou da metade final do livro dois dos solilóquios em que Agostinho desenvolve uma certa concepção de subjektum para problematizar essa relação entre a verdade e o verdadeiro e eu desconfio que talvez o Birajara estivesse olhando para aí também na ênfase que ele deu a um estatuto ontológico da verdade porque isso é problematizado juntamente com a própria concepção da alma como subjektum eu acho que é uma discussão de todo interessante também para quem tem interesse numa história do sujeito sim eu poderia traçar algumas coisas assim apesar de que eu próprio não eu escolhi não adentrar tanto nessa questão na minha pesquisa porque aí me parecia entrar quase numa outra via ou entrar num outro capítulo numa quarta parte da tese né mas assim acho que o tema é interessantíssimo e eu diria tem uma referência para o Birajara que acho que é importante procurar Dominique Duce né ele tem uma série de de artigos que me parecia ser um tipo de um capítulo de livro que virou uns três quatro artigos sobre essa relação da alma e do corpo né e da alma como um subiecto de veritas por um vermo né é mas artigos Daniel na minha pesquisa é é tudo se você está com a minha a minha tese a sua tese é praticamente a base do capítulo 13 na bibliografia tem lá artigos do do C agora me foge exatamente os títulos dos artigos mas está lá a referência é uma referência do oxográfico na verdade eu acho que você cairia no interesse do oxográfico no sentido de que do C está procurando bases porfirianas do argumento né de veritas e vermo então acho que é um pouco isso dentro do 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 interesse da imortalidade da alma que é que se conscreve os surilóquios isso está justamente na adesão da alma na questão da adesão da alma ao veritas ao próprio veritas né que é de fato no final seria um tipo de conclusão de que alma é imortal certo no entanto no entanto eu diria que o problema não é tão simples porque Agostinho ele mesmo diz que o solilóquios é inconclusivo no seu objetivo principal para saber se é uma imortal né então assim eu diria que é um caminho interessante para você buscar necessitaria de uma certa é é buscar em tradição porfiriana o tema não foi o que eu fiz eu olhei mas assim não exatamente me aprofundei porque o meu interesse era mais é não sair muito da das relações de comparação de semelhança e de semelhança do do falso ao verdadeiro à verdade mais alguma questão algum comentário eu vou dizer em linhas gerais Daniel uma chave de leitura bastante esquemática em que eu tendo a enquadrar os solilóquios que embora haja diferenças significativas me parece é uma chave de leitura que em grande medida eu aplico também para o livro 10 sobre a memória e o esquecimento das confissões que é o o de acompanhar o percurso interiorizante segundo um um adensamento de uma interioridade e daí eu falo esse adensamento um pouco pensando em contraste com uma interioridade digamos que abstrativa como a tomásica então nesse aspecto a interioridade agostiniana seria muito mais metafísica do que a interioridade tomásiana em função de em agostinho as por assim dizer instâncias noções conceitos inteligíveis que vão sendo descobertos eles a partir de certa etapa serem descobertos não só como por assim dizer representações ou fantasias minhas mas como propriamente realidades com estatuto ontológico no caso do solilóquios isso aparece logo no início depois tem um grande recuo né digamos que uma uma grande digressão talvez mas logo no início toda aquela discussão das formas geométricas que me parece que depois no final do livro dois elas são resgatadas é então a a a chave de leitura geral que eu tô transmitindo muito amparada na leitura do próprio padre Vaz é o de um percurso interiorizante que que necessariamente confere estatuto ontológico para as realidades algumas pelo menos descobertas na interioridade superior ao estatuto ontológico da exterioridade e daí essa essa necessidade um pouco simplificando as coisas de discernir um continente um subjacente que que precise conter a perenidade ou a imortalidade de certos conteúdos desse continente então é um pouco nessa chave de leitura que eu que eu insiro claro que não sem reducionismos essa discussão final do livro dois dos solilóquios sobre um subiecton e uma questão que não fica clara para mim que eu nem sei se é possível tomar posição a respeito dessa questão a partir só dos solilóquios certamente é possível encaminhar positivamente uma resposta a partir do detrinetate é de que subiecton exatamente Agostinho está falando se se é a alma ou se no limite esse subiecton esse continente não é o próprio absoluto não é o próprio Deus e aí o o meu impasse é então qual é o estatuto da alma como subiecton se há rigor o subiecton de fato que aí não é só verdadeiro é a verdade mesma é o próprio verbo é exclusivamente Deus e e tudo tudo o o que é toda criatura é é para para referenciar uma passagem bíblica que Agostinho gosta tanto né dos atos é é em quem por quem e para quem tudo que é e tudo que vive é e vive né enfim eu joguei aqui muitas peças né mas eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre esses problemas é problema problema não acho que de fato começar pelo fim né Luiz Agostinho não chega a uma conclusão mesmo no seu livro incompleto ou pelo menos não editado por ele que é o De Immortalitate Anima animai ele não chega exatamente a uma conclusão forte de da alma como imortal essa é a minha a forma como eu li né apesar de que o De Immortalitate é um negócio assim é muito complicado de se ler né não é toa que ele não editou né mas eu fico pensando um pouco eu não fiquei convencido ainda bem que eu não fiquei convencido porque o próprio Agostinho não se convenceu de que o argumento da imortalidade se deu no Solilox apesar de que eu concordo com você de que certa tentativa principalmente no final né entre continente da verdade e a própria verdade né é o faria um tipo de ligação quase você chamou de necessário mas assim eu acho que logicamente necessário talvez o que ele estava querendo construir de alguma forma realmente é colocaram uma necessidade lógica entre continente e conteúdo uma vez que o conteúdo é a verdade o continente e a verdade é imortal o seu próprio continente seria imortal por consequência né é eu diria que isso e aí fugindo um pouco do Solilox porque eu acho mesmo de fato que o Agostinho passa por aí mas não se convence e não e tanto que ele fecha o diálogo e e tenta continuar o tema em outro diálogo é como se dissesse bom pro Solilox tá bom né vamos vamos fechar esse livro e não acaba né e a questão da imortalidade da alma de repente eu vou pro vou num segundo livro de repente pra levar esse tema sério mesmo do sub-ecton como como logicamente necessário ao seu conteúdo pode ter mais samba aí no diálogo seguinte né que é o imortalidade sobre a imortalidade da alma né agora eu de partida colocaria um problema que eu acho que é o seguinte assim sem aí fugir um pouco de Agostinho pensando assim de modo mais geral assim não sei se funcionaria pra Agostinho esse argumento talvez funcione pra Plotino porque Plotino não vê uma radical distinção substancial entre criador e criatura né é até o intelecto humano e o intelecto divino tem uma coisa meio meio assim meio ponto de contato muito tanto que ele não precisa lá ter exatamente uma teoria da iluminação né talvez seja o ponto aí do Birajara né essa é uma necessidade epistemológica de Agostinho né que é uma iluminação justamente é o que vem de fora né não se autoilumina o homem não se autoilumina né por isso que a fé é o ponto de suficiência para os reformados porque ela é é aqueles que foram agraciados por esse conhecimento da fé é irrefutável né porque não depende dele quase então assim esse é um um problema assim de fundo que eu partiria pra fazer essa pesquisa do quanto da adesão do verdadeiro do continente do verdadeiro ao veritas sabe Luiz se eu entendi a sua pergunta agora enquanto vamos dizer assim uma abertura de conhecimento e portanto um vislumbre um ictus né eu diria lá nas confissões da verdade aí sim acho que assim um tipo de vislumbre da verdade uma uma beleza que que se mostra e se esvai porque ela não não se esgota em mim eu acho que é isso tá muito claro pra mim nessa discussão do Solilox tanto que depois tem a essa aquela discussão entre as ficções não deu tempo da gente falar hoje né que a ficção justamente ele é o ponto de contato entre o falso e o verdadeiro porque é na ficção entre a na ficção o verdadeiro e o falso se identificam né o verdadeiro o verdadeiro ator tem que ser um falso personagem e só essa consciência que me faz olhar pra uma obra de arte ficcional e ter compreensão de certa verdade daquela arte ou de estética verdadeira né porque se eu me confundir e achar que aquela narrativa ficcional não tem ela ela é uma narrativa da realidade eu me torno maniqueísta no sentido que o maniqueísmo lia as as é lia as narrativas mitológicas segundo Agostinho como realidade como história realidade histórica como correspondência entende eu tô eu tô eu sei que eu tô extrapolando aqui uma questão hermenêutica mas eu acho que essa é a riqueza daí dizer que há uma necessidade lógica entre continente e conteúdo que garante a imortalidade da alma eu não encontrei isso em Agostinho tão marcado você sabe que curiosamente pode ser uma leitura um pouco mais dogmática minha e eu reconheço que a sua posição é mais prudente mas eu apressadamente ou não eu sou inclinado a enxergar que há um argumento suficiente sim de prova da imortalidade da alma nos soliloquios e e por essa linha que conversávamos em função da prova eu tendo ali que é de fato uma prova da da eternidade da verdade e da da razão digamos assim a razão como o logos o o verbo o próprio deus e e aí enfim e aí explorando esse esse modelo que que eu suspeito que o próprio agostinho irá revisar em obras posteriores mas esse modelo de continente e conteúdo de subectum que ele apresenta aí você não acha que viraria uma de fato se aproximaria bastante do argumento ontológico da existência de deus de Anselmo eu acho que o Anselmo é que é profundamente agostiniano sim estou de acordo entendi sim eu acho que tem 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 muitas proximidades é eu acho que eu acho que é válido sim acho que a minha dificuldade é justamente partir de um agostinho extremamente limitado pela razão sabe Luiz no limite deus poderia dizer assim eu não estou eu não estou logicamente preso a te deixar imortal só porque eu sou porque eu me coloquei entendeu justamente porque você é criatura para um deus porfiriano ou plotiniano talvez deus seja logicamente necessário seja logicamente necessário conceder imortalidade ao humano uma vez que é quase que os homens são divinos num certo sentido sabe eu acho que é um pouco desse ponto de partida eu sei dogmático também como reconheço que eu tenho minhas os meus cuidados em relação a isso não são cuidados prudentes sem sem dúvida e eu reconheço você tem ao seu lado gente muito boa grandes comentadores que avalizam essa leitura agora uma outra questão nosso horário está bem no limite mas como você fez de forma tão instigante esse paralelo entre o De Trinitate e os Soliloquios eu gostaria de ouvi-lo Daniel a respeito de descontinuidades que você enxerga entre não de maneira geral que aí seria algo impossível de você responder entre os Soliloquios e o De Trinitate mas sobretudo no que diz respeito a teoria da alma porque eu sou inclinado também a enxergar na trindade uma teoria da alma que rompe inconsiderável medida com esse modelo de alma como sub-hecton que eu projeto no Soliloquios a ver se de fato está lá em proveito essa ruptura com essa concepção da alma como um sub-hecton que por assim dizer cujo exercício teria como papel sobretudo uma busca de adequação entre ele continente e um conteúdo divino que o extravasa inclusive é a ruptura com esse modelo lá na trindade em proveito de uma concepção de alma consideravelmente mais dinâmica e acho que isso talvez seja decorrência de uma revisão de Agostinho por assim dizer da sua própria concepção de absoluto porque eu acho que o seu absoluto lá na trindade é um absoluto consideravelmente mais dinâmico segundo a interioridade da trindade e no caso a a concepção de alma que eu tendo a ler lá na trindade é como uma atividade que eu tenho dificuldade de enxergar nos solilóquios qual atividade uma uma atividade de pensar de querer de lembrar sobretudo primordialmente me me parece que é o modelo triádico privilegiado por Agostinho para definir uma alma não segundo por assim dizer um conteúdo daí todo problema é entre conhecer e pensar entre entre nosce e cogitare porque eu sei o que o que sou porque o que sou é uma atividade eu não sou um conjunto de objetos ou de conteúdos que eu devo conhecer e por isso o modelo de conhecimento reflexivo por representação não funciona porque o que o que eu sou essencialmente a minha substância é um dinamismo é um dinamismo de pensar de querer de amar enfim acho que você entendeu um pouco para onde que eu estou olhando gostaria de ouvi-lo também se em contrapartida você não enxerga muito mais continuidades do que essas descontinuidades aqui eu estou dando ênfase legal muito boa pergunta Luiz eu acho que para deixar clara a minha minha opinião ainda em aberto e em construção eu tendo a ver mais continuidade ponto né acho que ficou claro na minha tentativa né de verificar uma abertura ali já no Trinitate como um exercício filosófico já sendo praticado dez anos antes ou trinta anos antes dependendo de quando você considere que o livro dez foi escrito né porque que apesar de que tendo a ver continuidade mas no sentido de muita progressão né eu acho eu Agostinho me parece que o modo filosófico dele ele me parece ser o mesmo assim meio do começo ao fim sabe de introspecção agora que para mim em em 1987 não mas em 387 390 Agostinho já havia uma operação da alma em em atividade na 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 justamente nas questões que lhe estavam colocadas eu acho que sim não acho que é de uma forma extremamente desenvolvida como é no de Trinitat principalmente na terceira parte do de Trinitat onde realmente você vê lá qualitativamente e quantitativamente um movimento monumental sobre esse aspecto que eu concordo com você que o absoluto não se coloca como algo de estabelecimento a priori né mas ele ali ele é de alguma forma já ele se vislumbra no próprio uma operação da alma nessa tríade entre pensar querer e lembrar né eu acho que sim no entanto eu pelo menos essa foi um pouco a minha a minha defesa na hoje mais do que na minha tese acho que na minha tese não está tanto porque hoje eu quis trazer uma para tentar fazer esse tipo de leitura ao inverso e eu já esperava essa tua pergunta né Luiz porque justamente eu ia abrir flanco para a sua questão que é qual é a continuidade eu eu achei que quando eu li claro que eu li né quem não leu que a gostinha não leu livro 10 né da Trindade da Trindade mas assim quando hoje eu li de um modo mais assim interessado para saber o que que eu encontrava aqui o que que eu encontrava no Surilox e vi semelhança nesse sentido nesse sentido de que se propõe a gostinho mais um modo de filosofia do que propriamente o o conteúdo da filosofia e aí é uma questão é um gosto pessoal quase assim o que me interessa a gostinho não é saber se eu se eu sou imortal entende pô hoje lendo eu não leio o gostinho para saber se eu tenho alma imortal ou não né há quem leia para isso não é a minha leitura a minha leitura é justamente para identificar na operação onímica justamente esses pontos cegos a razão e assim aonde que a verdade de alguma forma se pressupõe né então eu acho que isso já estava em sul locus pelo menos a minha leitura do sul locus é mais sobre esse aspecto da operação da alma do que exatamente de uma relação de necessariamente lógica entre conteúdo e continente e talvez por conta disso eu nem respondi muito bem a sua pergunta ou a pergunta do Birajara sobre o subiecton porfiriano nos últimos textos de do sul locus justamente porque não me interessava o que eu queria fazer sabe mas acho que aí você pega o meu ponto fraco justamente porque aí você fala não mas está lá exatamente a conclusão do livro mas o paralelo que você fez é fantástico ele é muito instigante porque lança uma luz sobre os solilóquios um pouco retrospectivamente que ilumina possivelmente coisas que estão se passando nos solilóquios e que para um leitor como eu que em geral situa os solilóquios de imediato num jovem agostinho são coisas que passam despercebidas então você eu acho que com isso situa ou recitua os solilóquios num outro lugar inclusive Daniel no conjunto da obra agostiniana excelente vários colegas no chat o chat talvez não seja visível para você Daniel pediram licença para se retirar porque vários tem aula agora na sequência e agradeceram a exposição a oportunidade de aprendizado o Bruno falou eu faço coro aos nossos colegas agradeço mais uma vez Daniel foi uma excelente tarde nos lançou muitas luzes num texto tão denso tão espinhoso como os solilóquios eu que agradeço Luiz a confiança de me chamar a colaborar com a sua matéria agradeço aos colegas filósofos ou não obrigado por participar com a gente espero ter ajudado vocês nas diversas pesquisas que vocês estão fazendo obrigado pelas perguntas também foram ótimas obrigado obrigado Daniel parabéns Daniel obrigado boa tarde maravilha então gente uma ótima semana para vocês um grande abraço abraço gente tchau tchau professores obrigado tchau tchau tchau